Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem tão abençoada. Oh Deus, quantas vezes nós ficamos pensando e remoendo o nosso passado, sendo que não há nada a ser feito lá atrás. Tudo que nós podemos fazer é hoje, é resolver as pendências hoje, é mudar de vida e provar aos outros que nós realmente mudamos. Oh Senhor, que o Senhor nos dê força para realmente andarmos nos teus caminhos, para que não sejam somente palavras vazias, mas que seja um compromisso firme contigo. Oh meu Pai, quantas vezes nós começamos as coisas e não terminamos, quantas vezes nós dizemos que vamos fazer algo e não fazemos. Mas nos dê força Senhor, para vencermos o pecado, para provarmos que somos diferentes, porque Cristo está conosco. Senhor, abençoa nesta noite, Pai, para que essa pessoa que está tão atribulada, ela consiga dormir em paz, para que ela seja cheia da Tua presença neste momento, Pai. Oh Deus, liberta essa pessoa dos fardos, das bagagens que tanto machucam o seu coração. Senhor, nós liberamos o perdão para aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram. Senhor, perdoa o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Muitos, Senhor, não tem noção do que estão fazendo e por isso nós te pedimos em favor deles. Não deixe mais, Senhor, eles serem enganados pelo inimigo. Não deixe eles serem instrumentos do diabo para nos machucar, para destruir famílias, relacionamentos. Liberta essas pessoas, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. E que assim como o apóstolo Paulo, que essa pessoa, Pai, possa decidir nesta noite, abandonar as coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas que estão adiante, a fim de fazer a Tua vontade, para que elas cumpram o Teu chamado. Oh, meu Deus, eu aproveito esse momento também para Te agradecer, porque quantas vezes eu dei motivos para o Senhor desistir de mim, mas o Senhor nunca desistiu. Pelo contrário, foi no momento de maior dor, no momento de maior decepção, frustração comigo mesmo, foi que o Senhor revelou o Teu amor. Então eu te peço, ó Deus, que o Teu amor possa invadir esse coração, possa tocar nessa pessoa, abençoar esta família. Senhor, nós dependemos tanto da Tua graça, da Tua misericórdia, porque se depender de nós, Pai, nós nunca seríamos salvos. Se dependesse das nossas obras, nós estaríamos condenados, porque temos maldade no coração, temos falhas, mas o Senhor continua nos amando. Então, meu Pai, coloca essa certeza no nosso coração e nos faça entender que por mais que as feridas tenham deixado cicatrizes na nossa alma, elas não precisam mais doer, porque o Senhor curou cada uma delas, pela fé. Eu creio que o Senhor já está derramando da Tua cura, do Teu poder, da Tua graça sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.